Circunstâncias Coração valente É assim que quero hoje te chamar Não é normal na guerra se ferir E pra não morrer Às vezes pensa em fugir O cego pelo medo Não vê que o gigante é bem menor Que é mão de Deus Não quero contar A história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração Por três dias Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem Diga quem você é A sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar É normal na guerra se ferir E pra não morrer E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não vê que o gigante é bem menor Que a mão de Deus Eu não quero contar Eu não quero contar Na história que você morreu Se por um tempo Se por um tempo você só adormeceu Coração 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 Coração